pois bem chegou o momento meus amigos missão urgente é ele é o cara chagaro magala preto no branco é o nome da missão urgente quest de master rank 5 estrelas se o gore magala já foi uma batalha complicada imagine imagine agora né a nossa build por enquanto a gente está num certo momento do jogo que por enquanto eu não 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 vejo necessidade de trocar de build então tá aqui as skills ativas a gente já está usando ok estou usando aqui o eclipsador lua fria que é o machado do luna garon e talismã de reforço de ataque e reforço de defesa a gente já usou em alguns monstros essa build ok tá aí 20% de afinidade 625 de defesa 337 de ataque os pergaminhos habilidades ativas ok deixa eu até ver aqui ele tá com resistência atordoamento pode pode ser se a gente ficar atordoado no meio dessa luta pode ser que de ruim né não deixar dessa forma mesmo de resto é se garantir na batalha at the tail end of a reckless battle two beasts find themselves in a place they don't belong and when the master of this land appears not even the mightiest attacks can do it any harm with its overwhelming strength it pummels and pins down its prey its endless anger fills the air in the form of a deafening roar as it prepares to feast without leaving a single barn the hunt is on the hunt is on run oho e aí 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 tem a força aqui ó alguém falou dessas graminhas que tem aí não sei se essas graminha com flores aqui mas Tem espiripássaro Espinas tá ali Bom, deu pra pegar um pouquinho de espiripássaro né Eu ainda não tenho uma Uma rota conhecida não, mas Deu pra pelo menos pegar alguns aqui Ó, tem uma aranha aqui Cadê o espiripássaro Espinas, fica cego Tá ignorando o flash na alta Você está pronto? Pegue isso Não, não, não Não, não Deu pra esse mal pra mim Shagaru Tá lá na área Que era aparentemente um castelo destruído né Vamos lá Estima É Segue É tá batendo forte mas também né eu esqueci de usar os buff o caramba velho calma aí filho calma calma muita hora nessa capa tá tudo sob controle cuidado vem bem quente isso meu garoto calma mano usa correu tesouro de dragão antigo cadê ele hein vem cá chegaram isso meu garoto vem cá mano pô não quer brincar opa não 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 cara eu não tô errando, o tempo tá até certo, mas tem que esperar um pouco mais ainda olha lá, tá vendo, o tempo não foi errado ah por outro lado correu hein correu hein correu hein eu vou tá dando para manter um posicionamento legal espero que eu consiga continuar assim e deixa eu pegar aqui um air bug dourado e cadê ele em cadê ele cadê ele e aí e aí o o o o o o o o E aí E aí Caiu Cadê? Vem cá Era passando chifre Foi 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 Ha 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 O que é isso? Espinas aqui Ai meu Deus O que é isso, mano? Calma O que é isso, mano? Calma Deixa eu vazado aqui, mano, calma aí O bicho ficou puto ali, mano, calma aí Calma aí, meu filho Tirar você desse calor da batalha aí, você tá muito nervoso Cadê tu? Vai, ele foi num cantinho ali Cadê ele? Ué Sumiu Olha ele Olha ele Vem cá Chegarão, vem cá Vem cá Maninho Nossa, que hora pra transformar o machado, hein? Hum Vem cá Tchau 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 E aí sai desse canto aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano Caiu, hein Vamos aqui no No Spinas Vamos lá, Spinas Faz seu trabalho Faz seu trabalho Estou ocupado agora Vamos lá Vai, vai, vai Eu acho que você tem suficiente Você está pronto? Meu Deus Calma Calma, muito calma Ele está nervoso Se movimentou Vem cá, mano Correu 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 Ó Corano A explosão fica colocando para todo lado. Está vendo que ele não deixa? Sai da reta dele, mano. Está nervoso, mano. Não acredito, mano. Não acredito, mano. Eu vou dar um hit no cara e o cara vai morrer. Aff, cara, não acredito nisso. Jogando certinho, mano. Se posicionando legal. Cair num golpe. Não acredito, mano. Não acredito, mano. Não acredito, mano. Não acredito, mano. Eu mato ou ele me mato. Ai. Acabou minhas posições. Ou eu mato ou ele me mato. Não acredito, mano. Acabou minhas posições, mano. Acabou. Acabou. Não tinha? Ai, ai. Caramba, velho. Se desistindo. Mano. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Que batalha, mano. Que batalha. épico épico que caçada linda hoje não, hoje não hoje sim hoje sim olha lá não tinha mais nada pra recuperar ladrão não tinha mais nada esses criaturas consumem a vida já pensou se viesse uma gema ? ia ser bom demais né ? oh joia nova, joia soberana oh ? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se eles não precisam de hospedeiro para viver, não precisavam do Mausena. A segunda ideia é mais plausível, mas então, quem é o novo hospedeiro? Certamente não é outro Mausena. Haveria outra caratera, se fosse o caso. Não temos o relato disso. Exatamente, Fior. A cratera que destroçou a capital e aquela que se abriu aqui foram por causa do Mausena. Então, se ninguém relatou um buraco imenso no quintal, não tem Mausena novo. Preste muita atenção nos movimentos dos Curio, Bahari. Vou mobilizar uma equipe de investigação. Kikyo, Fiorain, continuem cumprindo as missões e fiquem de olho no escuro. Condição concluída. Vamos dar uma olhada aqui. Storage. Sede de sangue. Altera o vírus da cólera. A vida é gradualmente reduzida, mas você ganha uma variedade de efeitos. Esse vírus aparece com frequência em combate. Infectado, ataque e Eva aumentam o gasto de vigor, aumentam. O gasto de vigor reduz. Recuperado, barra vermelha de vitalidade restaurada e afinidade aumentada. Manto de Chagar Magal. Sede de sangue, ressuscitar e elemento crítico. Elemento crítico, ressuscitar. Qual a essência, fio navalha. In. Fio navalha, disparo extra e sedes de sangue. Essa skill deve ser boa, hein? Vamos ver a arma dele. Eu acho que tem que fazer a... Deve ter que fazer a do gore primeiro, né? Provavelmente. Cadê? Chagar Magala, ó. Pede o gore Magala. E... Logo depois, ó. 300. Já tem ali a fiação roxa. 42 de dragão. 30% de infinidade. Essa arma é boa, hein? 30% de afinidade, ó. Comparado com essa que eu tô aqui, ó. Aqui eu tô, ela tem 300 de ataque, mas ela tem zero de afinidade, entendeu? E ela ainda tem slot, ó. Corjar a arma, trans machado. Essa é a arma da vez, mano. Cadê? Chagar Magala, ó. Asa leve de Chagar Magala. Então, tem que cortar a cauda do gore, né? E depois fazer um... Vou colocar aqui as duas na minha lista de desejos e vai ser o upgrade da nossa build. Basicamente.